Você acredita que dá pra ter um cabelo nessa quantidade mais curto e com o volume controlado? A Laura tem 12 anos de idade e uma das maiores quantidades de cabelo que eu já cortei. A gente separou todo esse excesso antes de lavar e ainda era cabelo pra caramba. E rola essa lenda de que quem tem o cabelo muito cheio tem que ter ele comprido e reto pra que ele não tenha muito volume. Na verdade é o contrário. A real necessidade dele é um corte que valorize a ondulação e naturalmente produtos de boa qualidade pra que se consiga definir o volume. No caso dela utilizamos a máscara 2 em 1 e a geleia ativadora da Arvensis. Se liga na diferença de como ela chegou pro resultado agora. Se liga na diferença de como ela chegou pro resultado agora.